CAPÍTULO 577, 87 PONTOS DE ABATE TRADUÇÃO, DO CORHAN REVISÃO, ZERO Lutar contra Lin Ming foi uma decisão da Torre Polaris Divisora de Céus, não havia como recusar. Lin Ming tinha que enfrentar partidas contínuas, então Ming Sun era o segundo com quem ele deveria lutar. Ele achava que tinha sido acertado por um golpe de sorte e que seria capaz de derrotar facilmente Lin Ming, mas agora parecia que, na verdade, ele estava sem sorte. Se Lin Ming só tivesse um único perseguindo o trovão, então Ming Sun estaria confiante de que ele poderia lidar com ele. Mas com o atual estado de combate de Lin Ming, parecia que perseguindo o trovão era apenas uma pequena habilidade dele, caso contrário, ele não o teria usado assim que ele chegasse ao palco. Ele poderia até fazer isso três vezes sem perder o fôlego. Ming Sun tinha profundas suspeitas de que quando Lin Ming lutou contra Yang Gao, ele não tinha usado nem metade de sua força. Se assim fosse, então sua chance de ganhar essa luta era no máximo 10 a 20%. Senhor Ming Sun, por favor, entre no palco. O árbitro gritou ao ver Ming Sun sentado nas arquibancadas sem resposta. Os outros artistas marciais nas arquibancadas estavam todos olhando para Ming Sun. Alguns foram simpáticos, alguns regozijavam e havia até alguns que pensavam que Ming Sun iria derrotar Lin Ming. Compreendo. A voz de Ming Sun estava sombria quando ele pisou lentamente no palco da arena. Se você está pronto, então comece. O árbitro disse quando ele saiu do palco. Lin Ming segurava a lança divina do cometa roxo, todo o seu corpo revolvia com verdadeira essência. Neste momento, a transmissão de som de verdadeira essência de Ming Sun soou em seus ouvidos. Lin Ming. Eu não quero lutar contra você, vou admitir a derrota. Milímetro. Lin Ming ficou surpreso. Esse sujeito se rendeu antes do início da batalha. No terceiro andar da torre Polaris Divisora de Céus, perder significava ter sua recompensa pela vitória reiniciada. Além disso, mais da metade da tatuagem do demônio celestial se dissiparia. Se alguém quisesse refazê-la, seria extremamente difícil. Isso porque as classificações dos artistas marciais já foram determinadas com antecedência. Se alguém tivesse que lutar continuamente contra adversários no mesmo nível, então vencer seria difícil demais. Ming Sun continuou sua transmissão de som da verdadeira essência, dizendo, Eu admito que minhas chances de derrotá-lo não são de mais de 10 a 20%. Eu não quero morrer aqui, então, eu admito a derrota nesta partida. Contanto que você não me mate, eu lhe darei as seguintes condições para me deixar ir. Vou propor uma aposta com você e apostar 10 pontos de abate. 10 pontos de abate é tudo o que me resta. Na torre Polaris Divisora de Céus, fazer uma aposta era outro método para obter pontos de abate. Contanto que ambas as partes concordassem, então eles poderiam começar uma partida apostada. No segundo andar, quando Lan Xing lutou com o Yan Lu, eles também apostaram na partida 2 pontos de abate. Finalmente, Lan Xing foi o vencedor. Você quer dizer que você quer me dar 10 pontos de abate? Lin Ming ficou surpreso. No terceiro andar, os pontos de abate eram tudo. Sem pontos de abate, era impossível fazer uso dos vastos recursos disponíveis. Sim. Se você me matar, você pode acumular até 100 vitórias seguidas, mas se você não me matar, terá que esperar até a próxima partida para alcançar 100 vitórias seguidas. Esses 10 pontos de abate são uma compensação por isso. Depois que eu for derrotado dessa vez, não quero mais ficar na torre Polaris Divisora de Céus. Querer fazer um novo começo e reunir energia infernal e uma sequência de vitórias é quase impossível. Como estou saindo da torre Polaris Divisora de Céus, esses pontos de abate são inúteis. Eu vou dar para você. Ming Sun suspirou enquanto falava com depreciação de si mesmo. Ele já tinha pensado sobre isso há meio ano. Mas ele sabia que se ele fosse assim, nunca se tornaria um imperador feio no futuro. Assim, ele ficou preso até hoje, quando não pôde mais continuar. Enfrentando Ling Ming, suas chances de ganhar eram simplesmente pequenas demais. Tornar-se um imperador feio era sem dúvida um sonho atraente, mas não valia a pena trocar sua vida por algo assim. Então, ele preferiria aproveitar esta oportunidade para deixar a torre Polaris Divisora de Céus. Embora ele no final não teria conseguido nada, pelo menos ele seria capaz de sair vivo. Comparado com todos aqueles que pereceram aqui e tiveram suas cinzas espalhadas pelos penhascos, esse era um resultado muito mais feliz e gratificante. Claro! Ling Ming não era um indivíduo sanguinário, muito menos com essa condição que também era muito boa para ele. Ele prontamente concordou. Desde o início da partida com a aposta até a admissão da derrota, a partida de Ling Ming e Ming Sun foi uma surpresa inesperada. Quando Ming Sun deixou o palco, ninguém na plateia zombou dele nem ninguém comemorou. Havia apenas um toque de tristeza e cinismo. O talento de Ming Sun estava situado em algum lugar entre o nível santo e o nível imperador. Tudo isso graças a ser melhorado pela Torre Polaris Divisora de Céus. Originalmente, Ming Sun não passara de um talento comum de nível santo. Se ele partisse, então seria o mesmo que abrir mão de seu caminho para se tornar um imperador. De certa forma, talvez isso também fosse um alívio. No entanto, nem todo artista marcial podia sair calmamente da mesma maneira, especialmente aqueles jovens de elite arrogantes e presunçosos da Torre Polaris Divisora de Céus. A tentação de se tornar um imperador era grande demais. De um rei a um imperador, a expectativa de vida aumentaria dez vezes. Sem mencionar seu próprio aumento de poder, mas eles também poderiam estabelecer sua própria terra santa e estabelecer um legado que duraria dez mil anos. Seu nome duraria centenas de gerações. No entanto, apenas das cinzas de milhões nasceria um verdadeiro imperador. Ninguém sabia quantos jovens heróicos tinham morrido em batalha, suas cinzas sendo espalhadas pelos penhascos, suas vidas se tornando as pedras que preparavam o caminho para outros artistas marciais. Mesmo se alguém fosse um talento de nível imperador, isso também era verdade. Para ser como o Ming Sun e ser capaz de deixar a Torre Polaris Divisora de Céus com calma, não havia muitos capazes de fazê-lo. Esta partida terminou assim de uma maneira surpreendente. No final, Lin Ming obteve um total de 12 pontos de abate ao acabar com a série de vitórias de Ming Sun, bem como outros dez pontos da aposta na partida. Este era um total de 22, bem como os 65 de antes. De uma só vez, Lin Ming ganhou um total de 87 pontos de abate. Isso era o suficiente para usar por muito, muito tempo. Não só isso, mas depois da derrota de Ming Sun, uma grande parte da energia infernal em seu corpo se fundiu em Lin Ming. Isso fez com que Lin Ming subisse instantaneamente até o nível de pico de um demônio celestial de seis asas. Ele não estava muito longe de se tornar um demônio celestial de oito asas. A ascensão de Lin Ming é imparável. Na próxima partida, ele provavelmente terá que enfrentar os dez primeiros classificados do terceiro andar. Isso é simplesmente de outro mundo. Milímetro, os dez melhores artistas marciais desfrutam de recursos completamente diferentes. Eles são muito mais fortes que os artistas marciais abaixo deles. No terceiro andar, quanto mais alto um artista marcial estava classificado, mais recursos eles poderiam desfrutar e uma autoridade superior eles teriam. Havia simplesmente uma diferença muito grande entre todos os postos. Quando se atingia o nível de um demônio celestial de sete estrelas, então eles poderiam até mesmo ir a lugares mais misteriosos, como o lendário caminho do imperador. Se alguém chegasse ao fim do caminho do imperador, eles se tornariam uma potência do nível imperador. Uma área de treino como essa estava além da imaginação de qualquer um. O próprio pensamento do que poderia acontecer se alguém pudesse praticar por um ano ou mais no caminho do imperador era aterrorizante além da crença. Jovem herói Lin Ming Por favor fique! Como Lin Ming estava prestes a sair da arena marcial, ele ouviu uma voz grave soar em seus ouvidos. Quando ele se virou para olhar, ele viu que aquele que o chamava era um artista marcial demônio gigante. Ele tinha um pouco mais de dez pés de altura e ele carregava uma grande espada nas costas. Ao lado do demônio gigante havia uma garotinha cuja altura mal chegava à metade da sua. Ela tinha traços delicados e minúsculos e suas longas orelhas e escamas nos cantos dos olhos mostravam que ela era uma fei. A diferença de altura entre os dois que estavam juntos era grande, mas inexplicavelmente emitia uma sensação de que fossem uma ótima combinação. Você tem negócios comigo? Lin Ming olhou para os dois. Pareciam normais, não diferentes dos plebeus, mas a verdade era que a aura deles estava profundamente contida dentro deles. Este era um reino semelhante ao retorno à sua própria origem, manifestado ao auge. Tentar estimar sua força fez com que ele sentisse que eram insondáveis. Eu sou Dagu. Talvez você gostaria de ir a uma casa de chá para uma conversa. O demônio gigante disse com um sorriso alegre. Lin Ming ficou surpreso. Então essa pessoa era Dagu. Dagu era um dos demônios celestiais de sete estrelas. Lin Ming já ouviu seu nome antes quando ainda estava em Cidade Inundação do Sol. Ele era conhecido como uma existência que poderia abalar a Torre Polaris Divisora de Céus. Originalmente, Lin Ming pensava que Dagu era uma fera sanguinária de sua geração, mas vendo este Dagu na frente dele, fora que ele transmitia uma leve aura assassina, esse Dagu não apresentava nenhuma hostilidade em relação a ele. Tinha que ser conhecido que dentro da Torre Polaris Divisora de Céus, os demônios gigantes não tinham absolutamente nem um pouco de boa vontade com relação aos humanos. Desde o momento em que Guiui tentou matar Lin Ming, isso se aplicou a Xingqian e Hongzong posteriormente. Isso também era razoável. Os humanos e os demônios gigantes competiram por recursos no continente do demônio sagrado por muito tempo. As duas raças costumavam guerrear e começar guerras e campanhas extensas uma contra a outra. Quer se tratasse dos demônios gigantes ou dos humanos, rios de sangue fluiriam. Era comum que cidades inteiras ou até países fossem exterminados. Eu respeitosamente aceito. Lin Ming concordou calmamente. Já que este sujeito era educado e o tratava com respeito, não havia necessidade de recusá-lo duramente. Os olhos de Lin Ming caíram sobre a garota ao lado de Dagu. Ele disse, se eu não estiver errado, então esta é a senhorita Xunji. Dentro do demônio celestiais de sete estrelas, Xunji era a única mulher. Ela era a mais fraca, mas também a mais jovem. Ela não era mais velha que Lin Ming. Em outras palavras, dentro dos demônios celestiais de sete estrelas, ela era a única com o melhor talento. Esta sou eu. Prazer em conhecê-lo. Talvez possamos lutar mais tarde, ha ha ha. A risada de Xunji era como o tilintar dos sinos de prata. Ela estava muito interessada em Lin Ming. Aos olhos dela, Lin Ming era o único indivíduo dentro da torre polares divisora de céus cujo talento podia se igualar ao dela. Somente quando houvesse competição haveria progresso. A casa de chá da Pedra Azul era uma casa de chá muito famosa no terceiro andar da torre polares divisora de céus. O interior da casa de chá era inteiramente decorado com pedras azuis. As cadeiras e as mesas eram feitas de pedra e eram simples e elegantes. Havia uma sensação humilde vinda desta loja. Quando combinado com um bule de chá e cuidadosamente provado, pode-se sentir o agradável clima dentro dela. No segundo andar do casa de chá da Pedra Azul, três pessoas estavam sentadas em torno de uma mesa luxuosa. Posso perguntar por que o irmão da Gu está procurando por mim? Perguntou Lin Ming calmamente entre os goles depois que uma jovem criada respeitosamente lhe entregou uma xícara de chá. Eu só quero fazer amizade com o irmão Lin. Da Gu sorriu. Eu sinto que o caráter do jovem herói Lin é do meu agrado, então eu gostaria de dar um conselho ao jovem herói Lin. Oh! Por favor, fale o irmão da Gu. Lin Ming ficou interessado. Com relação à Torre Polaris Divisora de Céus, ele realmente não sabia muito. A força de Mukgu era limitada e sua posição no terceiro andar era limitada, então ele não sabia muito. Com relação à Torre Polaris Divisora de Céus, Lin Ming sempre se confundirá com suas camadas de mistérios. Irmão Lin, o que eu gostaria de falar primeiro são sobre os demônios celestial de sete estrelas. Sua força é provavelmente muito mais formidável do que o irmão Lin está imaginando. Minha destreza de combate pode, no máximo, ficar em terceiro ou quarto lugar entre os demônios celestiais de sete estrelas. Mas, essas duas ou três pessoas, devo admitir que sou muito inferior a elas. Especialmente o segundo classificado Yanxi e o primeiro classificado Feng Shun. Feng Shun. Esse é o nome respeitado. Feng Shun também significava o selo divino. Quando Lin Ming chegou pela primeira vez à Torre Polaris Divisora de Céus, ele passou a maior parte do tempo cultivando em reclusão. Ele não conhecia muitos nomes dos demônios celestiais de sete estrelas. Eles só conheciam Dagu, Shun Ji e Marra. Feng Shun é um fei. Sua percepção, assim como seu talento com relação às leis, pode ser considerado aterrorizante. Quanto ao terceiro andar da Torre Polaris Divisora de Céus, existem algumas áreas de prática onde, se a percepção da pessoa é boa o suficiente, elas podem cultivar até uma fronteira aterrorizante. Oh! Que tipo de lugares de prática? Lin Ming perguntou. No entanto, muito poucos indivíduos realmente sabiam o que estava lá.